A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falar a seres fodidos que sofrem mais, agora que amigos me contaram como vivas, não posso pagar-te com o desprezo o que passou. Diz-me porque choras, pois o nosso amor, diz-me porque choras, quando pensas em mim, eu não compreendo essas lágrimas de dor, se tu quiseste assim. Diz-me porque choras, pois o nosso amor, diz-me porque choras, há noite por aí, para não se faz sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti. Diz-me porque choras, pois o nosso amor, diz-me porque choras, quando pensas em mim, eu não compreendo essas lágrimas de dor, se tu quiseste assim. Diz-me porque choras, pois o nosso amor, diz-me porque choras, há noite por aí, para não se faz sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti. Diz-me porque choras, pois o nosso amor, diz-me porque choras, há noite por aí, para não se faz sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti. Diz-me porque choras, há noite por aí, para não se faz sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti. Para não se faz sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti, para não se faz sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti. Diz-me porque choras, há noite por aí, para não se faz sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti. As noites, as noites, as noites, quem sou eu, fui sofrer, eu esqueço a minha dor, e volto a ti. Eu sei que tu, vai fechar, na minha vida, acabou tu, do teu lado, eu sei que sim, é só chegar outro, só for, e o princípio, a dor, vai pra ser, o segundo plano, pra ti. Eu sei que tu, vai separar, o teu passado, eu faço a história, eu vou ser menos que demais. Mas há que vai ser que eu te impede, faz-me esta promessa, nunca esqueças de que eu fui pra ti, ao menos, lembra-te de mim. No teu coração, com o teu coração, no teu coração, no teu coração, com quem tu se vês, seja o melhor, faz-me, ao menos, lembra-te de mim. O teu coração, com o teu coração, com o teu coração, com o teu coração, com quem tu se vês, seja o melhor, assim eu mesmo sou feliz, eu me surpreender, Não posso ver que não esqueces do teu primeiro amor Eu sei que tu vais partir para outro amigo Eu vou ficar o real sabor no trisotinho Eu sei que tu vais sem o teu tempo em pé Faz-me este teu prometo Nunca esqueces o que eu fui pra te dar Ao menos lembra-te de mim Do teu coração Com pintos de vez Seja o meu flor Assim ao menos sou feliz Eu sou que não Saber que não esqueces do teu primeiro amor Ao menos lembra-te de mim Do teu coração Com pintos de vez Seja o meu flor Faz-me este teu primeiro amor Eu sou que não Eu sou que não Saber que não esqueces do teu primeiro amor Ao menos lembra-te de mim Eu sou que não esqueces do teu primeiro amor Ao menos lembra-te de mim Eu sou que não esqueces do teu primeiro amor Eu sou que não esqueces do teu primeiro amor Que não esqueces do teu primeiro amor Ao menos lembra-te de mim E eu sou que não esquece do teu primeiro amor No entronado Aí você me esquece do teu primeiro amor Vai, bagulho Por andar assim a fugir de ti Perdoa Por não querer pintar e amar a pintar Perdoa Esqueça o meu passado De tomar o respeito Meu amor, perdoa Perdoa-me outra vez Como é? Por andar assim a fugir de ti Perdoa Por não querer pintar e amar a pintar Perdoa Esqueça o meu passado De tomar o respeito Meu amor, perdoa 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 Aqui sou eu É meu passado de me levar Voltei ao céu Hoje sim Só para te amar O homem novo O homem novo O que estás a ver Só falta mesmo o teu perdão Para renascer Por andar assim a fugir de ti Perdoa Perdoa Por não querer pintar e amar a pintar Perdoa 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 O homem novo Por andar assim a fugir de ti Perdoa 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 Por andar assim a fugir de ti Por não ter de ficar e a me orientar Só não te sai, porque tu não nos fez Meu amor perdoa, perdoa meu querer Por andar assim a fugir de ti Por não ter de ficar e a me orientar Só não te sai, porque tu não nos fez Meu amor perdoa, perdoa meu querer Tá tudo no ar Por andar assim a fugir de ti Sem roupa Por não ter de ficar e a me orientar Sem roupa Ai gente bonita, bonita Que graças a Deus Que graças a Deus Que graças a Deus Por andar de ficar e a me orientar Se tu te amai como um louco Mas é um louco só por ti E sincero te amai como um louco Tudo no ar Toda vida florescindo Mais pra vento como água Com a verdade no olhar Quanto mais o tempo passar Mas eu te posso glorificar Nunca te menti, e no meu momento, nunca te torri, e fulgo o vento. Nunca te torri, montanhos e sempre, sempre te adorai e adoro, há bebidas que assim, basta olhar bem com meus olhos, porque eles falam por mim. Saí, tudo começou e nada ficou, só o que razões. Porque vivem o passado, amados sem ser amados, sem erros sonhos. A noite, eu vejo o dia, quase como eu sigo. Ficou deserto, meu mar, se levantou, e eu suponso, com tempo incerto. Ficou deserto, amados sem ser amados, sem erros sonhos. Ficou deserto, amados sem ser amados, sem erros sonhos. Ficou deserto, amados sem ser amados, sem erros sonhos. Ficou deserto, amados sem ser amados, sem erros sonhos. Ficou deserto, amados sem ser amados, sem erros sonhos. Ficou deserto, amados sem ser amados, sem erros sonhos. E por isso eu te digo Se me queres amor depende de ti Se tivesse amor em vez desta dor Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Se o risco a final Não se faz igual ao céu Me vai lá Se bastava uma palavra Se tivesse amor em vez desta dor Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Se a risco a final Não se faz igual ao céu Me vai lá Se bastava uma palavra Ah, de teus braços eu voltava Nunca é tal Quando se ama Mesmo quando está descreito o coração A verdade Não se agranda Não se agranda Se afasta um pensamento Aos tuas razão E por isso eu te digo Eu abenço apenas tal Mas tuas não vai Se tivesse amor em vez desta dor Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Se amareces o mais que foi de volta Eu voltava Eu voltava, seu missa final, minastas e uvas eu me davas. Pai, não bastava uma paz, pai, em teus braços eu voltava. Pai, não bastava uma paz, pai, em teus braços eu voltava. Pai, não bastava uma paz, pai, em teus braços eu me davas. Se a tivesse a morte e a festa do outro, eu voltava. Se a tivesse as mãos que pediu as mãos, eu voltava. Se o pique-se ao final, não se faz igual ao ensino me dá. Eu gostei muito. Obrigado. Obrigado. Nada mais eu vejo, nada mais eu peço. Quanto mais me iludo, mais ouço os teus passos. Por que modo faço tudo? Quero ver-te nos meus braços. Viver sem ti, não sei. Acordar sem teu carinho. Perder quem é muito mais. Seguir só o meu caminho. A noite de soportar. Envolto na saudade. Pedir-te pra voltar. Talvez já saia tarde. Viver sem ti, não sei. Perder-te assim não podes. Ficar sem o que sonhar. O mundo que foi nosso. Os dias vão passando. E eu sigo a recordar. A curar do meu passado. Não posso continuar. Não posso continuar. Não posso continuar. Queria que soubesse o quanto esperei de ti. Peço que andres, não te afastas de mim. Viver sem sentido. O olhar e o tão sozinho. Só um homem tão perdido. Sem luz no meu caminho. Viver sem ti, não sei. 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 Eu não posso continuar. Eu posso continuar a cantar. Obrigado. Eu não quero estar, mas não posso aceitar a tua paixão. A medida, escolhi outra mulher, ninguém espera o que der o coração. Mas olha, foi o erro que eu fiz, hoje vi-me infeliz por alguém a perder. Por isso faz-me um favor, não me dou amor, que desiste por mim. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para poder desacordar este mar de lágrimas que eu choro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para poder desacordar este mar de lágrimas que eu choro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por agora é tudo o que te imploro. Dá-me um beijo branco para chorar, por mas não é tudo o que te imploro. Agora, porque assim não me castiga Quando o coração te chora Não me digas, não me digas Queres morrer um amor Porque assim é minha vida Esse campo por um pouco Todo mundo Não me digas, não me digas Queres me disto ou não me trago Porque assim não me castiga Quando o coração te chora Não me digas, não me digas Queres morrer um amor Porque assim é minha vida Esse campo por um pouco Não me digas, não me digas Queres morrer um amor Porque assim é minha vida Esse campo por um pouco Não me digas, não me digas Queres morrer um amor Queres morrer um amor Porque assim é minha vida Queres morrer um amor Queres morrer um amor Queres morrer um amor